De imediato nós vamos aqui no Estúdio 2 e vou falar com o Igor Taques, direto da redação. Quais as novidades do momento, Igor? Boa tarde. Boa tarde, Antero. Boa tarde a todos que assistem o programa Preto no Branco nesta segunda-feira. Eu começo a semana, Antero, com a informação que comerciantes reclamam de prejuízo com a obra da Copa em Vazia Grande. Os comerciantes da Avenida da Feb, lá em Vazia Grande, têm enfrentado uma série de problemas por conta das obras de mobilidade urbana lá na Avenida da Feb. Com as interdições, o comércio tem reclamado muito da queda de faturamento e também a queda de clientela. Alguns comerciantes alegam que perderam 60% dos seus clientes devido à falta de lugar para estacionar e também a via está totalmente interditada. Alguns estabelecimentos já fecharam suas portas e tem até um prédio inteiro que foi colocado à venda. Além disso, o trânsito na via segue apenas no sentido Cuiabá-Vazia Grande e no sentido Vazia Grande-Cuiabá não está funcionando. Uma outra informação, Antero. Mato Grosso pode ser rota de tráfico internacional de pessoas. Com um crescimento expressivo no número de registros relativos aos tráficos de pessoas do ano 2000 até 2014, foram 1.700 ocorrências no Brasil todo, sendo o equivalente de 211 para 416 casos do ano passado para este ano. O resultado foi um relevantamento feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público e aponta que em Mato Grosso, nestes anos todos, foram 284 casos de tráfico de seres humanos. O Estado pode ainda estar servindo de rota para este crime devido à fronteira com a Bolívia. Uma última informação. O vereador cobra explicações do deputado José Riva. O vereador Dilemário Alencar, em entrevista hoje pela manhã no Matérias de Capa aqui pela TV Pantanal, voltou a cobrar explicações, Antero, por parte do deputado Riva com relação às declarações que ele concedeu sobre a provável extorsão que o ex-vereador João Emanuel estaria sofrendo até então seus colegas da Câmara Municipal de Cuiabá. De acordo com o Dilemário, o Riva precisa dar nome aos bois e falar rapidamente quem seriam esses vereadores que estariam aí, hipoteticamente, extorquindo o ex-vereador João Emanuel. O vereador comentou ainda sobre a pressão que alguns vereadores sofreram para se abster durante a votação da última sexta-feira que caçou o mandato do vereador João Emanuel. Por hoje é só, Antero. Boa tarde para você e para todos. Boa tarde. Na verdade é o seguinte, essa questão da Câmara, que deveria ser uma página virada, né? O bom para todo mundo é que isso fosse uma página virada, mas o deputado Riva insiste em manter aceso esse debate e não revela coisíssimo alguma. Sabe por quê? Porque tem gente dizendo o seguinte, se há chantagem, tem pessoa que joga truco, truco, cara, quero com retruco, quero vale quatro, então é assim. Tem a réplica, tem a tréplica, né? Tem gente dizendo o seguinte, que como é que vai se revelar isso? Porque essas declarações do deputado Riva demonstram o seguinte, que pode ter tido negociação, ou seja, alguém recebeu dinheiro para eleger o João Emanuel presidente da Câmara, para pagar os custos da campanha eleitoral de vereador. É isso que ele quer dizer? Se é isso que ele quer dizer, revela. Agora, preciso revelar também o seguinte, de onde veio esse dinheiro? Qual que é a origem desse dinheiro? Quem é que pagou? Onde é que se conseguiu? Será que foi buscado numa dessas empresas que estão envolvidas aí na Operação Ararat? Ou teria sido subtraído de algum outro poder? Quem é que bancou essa farra? Se é que essa farra existiu. Por isso que eu sempre mantive a convicção aqui de que falta, não é que falta coragem, falta cidadania para fazer essa denúncia. Para fazer essa denúncia teria que ser gente realmente com responsabilidade e interesse em ver tudo apurado. O que parece que muita gente não tem.